Olá meu povo, bem-vindo a mais um episódio de Crusader of Scent No ultimo episodio aprendemos ai como usar a espada de gelo E atravessamos ai pro... Pra cidadezinha de Hoth Taze, eu acho Mas não lembro se a gente chegou lá, então vamos entrar ai de novo Ah, a gente salvou o esquilo mas... Aqui eu acho que a gente só passa se aprender a voar Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada, mas... Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Eu tenho certeza que ele tem que bater a espada. Ah, não é bem, bicho. As pessoas não sabem o que eu falo ainda. Ah, falaram o que? Eu tenho que achar a vidente. Ah, o herói de Metinjela aí. Música Oi garoto, tenho informações úteis pra você. Eu vendo por penas... Ah, vai, fala que você sabe. Existe a adivinha, a única que entende a nossa língua. Assim como você. Todos os humanos vão ser assim um dia? Não, os humanos vão comer as plantas e os animais. Pô, falaram que a adivinha tá aqui, mas... Ah, tem um cachorro ali, vamos falar um cachorro. Eu não gosto de heróis com grande égua, eu latiria pra eles. Mas eu não quero meu mestre chateado. Ah, merda, começou essa bosta, tem uma questão de novo. E aí? 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 Ah, a gente pulou. Ah meu amor, ele está fazendo nosso doce lar A gente tenta gravar e ficar um idiota fazendo atenção aqui A gente não pode ir ali porque acho que a gente... O filho, estou tentando falar com você Ei você, minha doce casa está quase pronta E você? Tem árvores tolcos, monstros da floresta, sabia disso? Como eles dizem que o monstros em Burned Days está criando com magia Mas ele é tão forte que nenhum de nós pode pará-lo O que ele perguntou? Eu nem vi Você é um animal humano? Não Minha casa é velha, tem muitos buracos Estou fazendo almoço, o menu de hoje é nosso Você está sabendo de algum fato estranho que teve na torre de Babel? Veja você mesmo, nenhum dos humanos pode conversar um com o outro Será uma punição para algo que eles fizeram? O que? Eles não se comunicam com o outro igual a você, bonito? Vamos lá na torre de Babel, talvez achemos algo interessante E onde é que fica a torre de Babel? Você pode chamar... Ah, tem um ovo aqui Vamos pegar o ovo de aluguel Onde é que vai parar o inútil daquela de vinha? Tá parecendo que não é aqui na área Ah, será que ele ensina a gente a correr? Você pode desafiar o Chita Vença ela e ele vai entrar no seu lugar Ah porra, o negócio é sacana ai Ah, eu nunca vou vencer desse jeito Eu comecei mal na saída e agora está ruim mesmo Ah, é só sair da pista e pronto, ele vai perder velocidade Eu vou te ensina o próximo E aí Ah, pronto, já era. Ah, pronto, já era. Ah, pronto, já era. Se eu gravar fica gente idiota batendo no... A gente podia ter um turbinho nesse carro aqui Tá pronto Aí já a vaca deu tudo Aí já a vaca deu tudo E aí 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 só se um pouquinho só a gente conseguir nossa vou tirar o som do microfone enquanto o idiota ta batendo aqui ae Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.